Bem-vindos, Nerdistas e Tudo, fãs de jogos! Aqui é o Ogro com vídeo de Diablo 4, a Blizzard soltou alguns detalhes sobre endgame que a gente não tinha acesso antes. Então a gente tem aí 4 ou 5 maneiras de experimentar o endgame, além do que a gente já sabia sobre, sei lá, world bosses e outras interações. Os desenvolvedores falaram que a partir do momento que você chega no level máximo, você vai fazer uma dungeon chamada Capstone Dungeon e você vai poder selecionar o... lembra ali o último talento da sua árvore de habilidade? Você tem ali um talento que é auto-exclusivo, né? Que vai criar pra sua classe um estilo, né? E essa Capstone Dungeon, ela vai poder também alterar o nível do seu mundo, então você pode selecionar um nível mais difícil pra você ter mais experiência e também mais loots. E aí começam as opções de endgame que a gente falou. Antes de qualquer coisa, eles estavam falando aqui das escolhas de habilidade dos jogadores e eles mostram um pouquinho do sistema de Paragon. O sistema de Paragon começa no level 50 e a cada 25% de level você ganha 1 ponto de Paragon, completando então 250 pontos de Paragon. E aqui você tem uma árvore de passivas que você vai colocando pra aumentar a força, a destreza. Você vai fazendo caminhos aqui, você pode colocar sockets nessas árvores. E alguma coisa que a gente não sabia antes é que você pode, né? As árvores são conectadas, né? Você tem quadrados, vamos dizer, como se fossem blocos montando a sua árvore. E você pode girar esses blocos. Veja aqui, do jeito que o desenvolvedor vai fazer. Então se você, sei lá, quer começar... Olha lá, quer começar do lado de fogo da árvore. Você tá vindo aqui, todo mundo começa no bloco do meio, aí você coloca os blocos do lado, escolhe quais blocos você vai fazer. E você pode girar esses blocos porque, sei lá, passando por esse lado aqui, pegando skills de fogo, indo pras skills de, sei lá, defensivas, vai ser... Vou gastar menos pontos, vai ser mais interessante, pego todos os atributos que eu quero. Então isso aqui é algo muito legal e muito único, que eu não tinha visto em jogo nenhum. Essa árvore, como um todo, árvore de passiva, grande, assim, me parece muito com as árvores do Path of Exile, se você não jogou. Mas essa opção de girar e de poder orientar as suas escolhas, eu achei fantástico. Eles falaram um pouquinho aqui dos aspectos, né? Que é o sistema que você vai fazendo as dungeons, você vai ganhando os aspectos pra poder transformar os seus itens raros em lendários. Isso aí a gente já sabe, né? A gente pode, inclusive, vamos dizer, desencantar, tirar esses aspectos dos itens lendários também. Eles têm esse Nightmare Dungeons. Durante as suas aventuras no mundo vão cair um Seedium, né? Que é um símbolo. E esse símbolo ativa uma das 120 masmorras que tem pelo mundo e transforma elas em versão Nightmare. Aí você vai ter mais objetivos. Você vai ter inimigos com afixos, né? Os inimigos raros, os inimigos elite, eles vêm com afixos. Afixos a gente já tá acostumado aí dos outros Diablos, principalmente os do Diablo 3. Então eles vão ter habilidades especiais. Eles vão usar mais coisas que podem alterar o ambiente de batalha. Tem essa mecânica aqui dos portais sangrentos, né? Que aparece um portal e começa a sair de dentro desse portal monstros que não pertencem àquela região. Então são ondas de invasões que vão acontecer nessas Nightmare Dungeons. Além dos objetivos adicionais, você também tem extra loot, né? Agora lembrando que é uma mecânica de endgame, então a dificuldade deve ficar bem braba. Gostei desse sistema. Eu quero saber se a gente vai poder colocar a masmorra no Nightmare mais 1, mais 2, mais 3. Como a princípio tá indicado no game, porque a princípio você consegue pegar Seedium mais 1, mais 2 e mais 3. Essa outra mecânica aqui se chama Helltide. É similar às Terrorzones do Diablo 2. Então é um modo de endgame que tá baseado muito na exploração. De tempos em tempos, uma região do jogo vai tá marcada com Helltide. Aquela região vai ter uma densidade maior de monstros e aquela região vai tá 2 níveis acima do nível do seu personagem. Vamos supor que seu personagem esteja 94, os monstros daquela região estarão nível 96. Muito como acontece quando você tá fazendo as Strongholds. As Strongholds, os monstros lá são sempre 2 níveis acima. Então isso dá dificuldade, isso dá desafio, isso dá loot extra. Então você tem também a possibilidade de farmar regiões de Helltide. Aqui você tem a Tree of Whispers, que é uma árvore que os desenvolvedores dizem que guarda ressentimento dos jogadores. Essa árvore, essa Tree of Whispers, ela te dá missões do mundo, como se fossem as caçadas do Diablo 3. E voltando até ela, ela te dá a possibilidade de escolher recompensas adicionais. Então se você quiser ficar pegando objetivos pra ir pra tal região, explorar, fazer, voltar, pá, né? Não é um negócio de simplesmente como se fosse, olha aqui as recompensas da Tree of Whispers mostrando ali um pouquinho. Como se fosse você ir pra uma região e simplesmente farmar loot, você pode fazer a Tree of Whispers. E temos também o Field of Hatred, que são os campos do ódio, que é a dinâmica de PvP do jogo. Eles estão falando aqui um pouco. É uma mecânica PvP, VE. Você entra no Field of Hatred, você vai ter coisas pra explorar, coletar monstros pra derrotar. Porém tem outros players naquela região. E os players, eles podem cumprir esses objetivos ou eles podem te matar. Quando um player mata o outro, você dropa todos os estilhaços que você tem. Você dropa estilhaços que podem ser convertidos em moeda. A moeda se chama Red Dust ou Red Sand, a areia vermelha. Então você vai nessas estátuas aqui, e o Druid tava batendo rapidinho, ó. É uma estátua da Lilith e você converte esses estilhaços que você coletou fazendo as quests e matando players em Red Dust pra depois ir no NPC e fazer aquele gamble, poder pegar luva, botas, armaduras, o que você quiser. Lembrando que o gamble tá bem generoso nesse jogo. A cada, sei lá, 5, 6 gambas, você tira um item lendário. Lembrando também que o item lendário não é o upgrade final do seu personagem. É um item chave, acaba sendo um material pra você fazer os melhores itens do jogo. E você não depende de farmar PvE o tempo inteiro pra equipar seu personagem. Se você quiser, você pode ficar no PvP o tempo inteiro, quebrando o pau contra outros jogadores. Essa mecânica de PvP, ela funciona inclusive em dupla, trio, quarteto. Você pode entrar com a sua party, os seus amigos, e fazer PvP em massa com outros jogadores. Mostrando um pouco aqui também do World Boss, né? Foi uma das experiências mais gostosas que eu tive no beta. Foi enfrentar a chava. E, cara, eu espero muito que tenham várias e várias lutas de World Boss por semana. Que a gente possa entrar e todo dia tenha uma luta de World Boss diferente, com lutes diferentes, com mecânicas diferentes. Um pouco diferente do que era feito no Lost Ark, quando você só podia enfrentar os World Bosses uma vez por semana, quando tinha o reset. Resetava, você fazia ali o Argus, o Valtan, com um, dois, três personagens. Era bem repetitivo. Eu quero que isso aqui seja um pouco mais consistente e divertido. Quem quiser ver o vídeo na íntegra, é só procurar no YouTube por Diablo 4 Endgame. Tem o vídeo em português, ou legendado, como tá aparecendo aqui. Mas eu queria deixar os meus comentários, porque tem coisa muito boa vindo aí. Tirando Path of Exile, que é um jogo lançado em 2013 e tem 12 atualizações, o Diablo 4, até o momento, é o jogo que no lançamento vem exibindo mais opções de endgame. Então nós temos aí pelo menos umas 5 ou 6 opções de endgame, desde PvE até PvP, masmorra, exploração, quest. Então eu recomendo muito que vocês deem uma olhada com carinho aí no Diablo 4, porque é um jogo que provavelmente... Aliás, toda vez que sai Diablo, é um mega sucesso de vendas e é algo que mexe com toda a geração e todo esse estilo de jogo, que é o Action RPG, e esse Diablo 4, por ser um pouco mais diferente e inovador em relação a todos os outros da franquia, eu acredito mais nesse lançamento do que nos outros. Espero que vocês tenham gostado, se quiserem continuar assistindo e acompanhando o véio maluco, deixa o like, compartilha e se inscreva no canal. Um beijo do ouro. Nosso conteúdo é diferente. Obrigado.